Natal você vai passar onde? Na sua casa? Nas marinas? Não importa. O que importa é ter uma produção super bonita, diferente, com as grandes marcas, que você só encontra aqui na loja de Ressia. Nós estamos aqui com a Geneuza para passar algumas opções. Tudo bem? Tudo bem, Val. Antes de mais nada, deixa eu te dizer que eu estou apaixonado por isso. Você viu? Nós mostramos um outro programa, tá um sucesso essa marca. É muito lindo isso. É linda. Não é só para você usar na praia ou no dia a dia? Não, dá para sair no dia a dia. E o que é legal é que eles têm uma causa social, né? A Nanakai. Olha só que linda essa aqui. É diferente. A maioria delas não tem alça. Não, não tem. Essa tem as duas alças. Agora, olha essa aqui um pouco maior. Isso aqui é perfeito para você usar no verão, né? Linda, né? Maravilhosa. E na praia mais ainda, digamos assim. Maravilhosa. Essa produção aqui eu achei super bonita no editorial. Nós temos ela no maiô. É, a gente deixou aqui porque essa estampa veio agora. É alto o verão da Lene, né? Então ela está bem bonita. É Lene. Está bem linda. A gente mandou o maiô para o editorial, né? Esse aqui é a mesma coisa. Nós temos o biquíni e tem o maiô no editorial. E tem uma pedra aqui no meio. De quem que é essa peça? É da Lene também. Também não é Lene? É o biquíni off-white que veio agora para a final de ano. Eu gostei. Quer dizer, eu achei bonito porque é mais largo nas laterais, né? É linda a peça. Maravilhosa. Esse é um modelinho de calcinha novo que eles lançaram, né? E que veste muito bem. No editorial da... Presta atenção. Vai ter o maiô, né? Vai ter o maiô e tem o biquíni também. E do maiô também. O maiô dá até para usar para o Réveillon, que está maravilhoso. E o toque aqui, por que não? Você usar quem vai para a praia, dá para ficar... Uma pessoa mais jovem, mais descolada, né? Não, não tem idade. É assim, é o que vale é o espírito e o estilo da pessoa. Acho que isso aí não tem idade. Muito bem. Agora, o legal também daqui, que eu estou vendo, além dessas bolsas, você tem uma linha de toalhas também. Aliás, tem duas aqui até para a gente mostrar. As toalhas da Calvin Klein, que a gente trabalha com as sungas, né? As cuecas e os pijamas. Toda linha. Masculina e feminina da Calvin Klein. É, The Homeware. Então é isso. Tem um bode também. E várias sugestões aí para o Natal, né? Nessa semana de Natal aí que está finalizando, a gente já está nos preparativos. Então as pessoas já estão correndo atrás dos presentes. Não pode deixar para a última hora, porque... Com certeza. É, vira um tumulto, né? Em todos os lugares. Mas vocês estão trabalhando até mais tarde já, durante toda semana. A gente já está com um horário especial até às 10, sábado vai ser até às 8, né? E domingo até às 5 da tarde. Então, tempo tem sim. Tem bastante. Até no domingo, que é a última hora, digamos, você pode comprar. Mas não deixe para a última hora. Vem escolher essas peças únicas, você pode aproveitar o fim de semana, né? Sexta, sábado e domingo na piscina e à noite a grande festa. Aí você presenteia sua namorada, sua esposa com uma peça como essa, ou com uma bolsa maior, um biquíni, uma produção especial. E se você não quer esperar para ganhar, também não precisa, né? Pode vir fazer suas escolhas. Pode vir escolher. Porque tem muita coisa interessante. O alto verão já chegou aqui. É isso? É isso aí, Val. Feliz Natal para você e para toda a equipe. Muito obrigada para todo mundo. Feliz Natal para você e para toda a equipe. Feliz Natal para você e para a equipe. Feliz Natal para você e para toda a equipe. Feliz Natal para você e para toda a equipe. Feliz Natal para você e para toda a equipe. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma